Música Olá pessoal, bom dia Hoje eu estou casando três coisas Grava, transmite Aproveita Hoje a pessoa não quebra o carro Bem, meu nome é Rafael Gomes O pessoal também Eu também escolhi para mim um nome Que é planta palmarino E Que é uma ideia de Renascimento negro Vou trocar meu nome para o mais próximo Da África Mudar um pouco O Como eu vou dizer Normalmente nosso nome é um nome Bíblico ligado a uma história da Europa Então a ideia de escolher um nome africano É retomar essa parte Da nossa Raiz Nossas raízes Quanto afrodescendente Bem, estou aqui ao convite da Denise, a Jaqueline Gustavo e a Bianca A ideia é falar um pouco sobre Inclusão digital Legitude E cultura digital Eu sou de Campinas Pai do Caril Há um tempo eu trabalhei com Inclusão digital Desde 2001 Numa escola pública Em Campinas Na periferia Castinalda A convite da Arlete Que era uma professora minha de pequeno Depois da Sabina que eu dava aula Que eu mexia com o computador Eu chamo eu para trabalhar numa escola E essa é a minha Minhas duas primeiras turmas Para mim é muito importante Normalmente na escola Falava o que ia quebrar os computadores O que não ia dar certo Não sei o que Ficava parado Até que a Arlete resolveu abrir E eu fui cuidar E eu fui cuidar Nessa turninha E era bem interessante Porque eu trabalhava em horário alternado E como eu trabalhava de manhã na secretaria E depois na parte da tarde eu dava aula para eles A gente conseguia almoçar E eu deixava eles no laboratório fazendo atividades E eles ficavam nas atividades E até era período de copos Se não me engano E eles Não iam assistir os jogos Quando era Não era obrigatório Com a escola Para poder fazer aula de informática Imagina isso Em 2001 Hoje está todo mundo aqui já Estava atrasado A todos Eles gostavam muito disso Inicialmente eu dei o nome desse projeto Projeto MoCampus Depois que eu saí desse Depois que eu saí desse projeto Porque na época a gente estava numa Uma campanha contra a Alca Eu era mais empolgadão Então Saí em parede da Alca Estou a dedicar a campanha Não sei quem lembra Contra a Alca Acabei trabalhando no assunto da Alca No laboratório de informática Casa Turminha Fizemos uma Mais atividade dentro da escola Então, por exemplo Foi bem bacana para mim Isso que Essa experiência Primeira experiência Porque, por exemplo Tinha criança Menina que não falava nada Na sala Ficava quietinha Mas Quando eu fiz uma brincadeira De escrever um texto De cada um falar de si Ela falava Na terceira pessoa Ah, era uma vez de uma menina Que agora ela Chegava de vagabunda E eu não sei o que Ela já tinha que falar nada Aí eu entendi Porque ela era toda quietinha E várias coisas Que a informática Ali Nesse convívio com eles Eu aprendi muito Porque Acabei Sendo dez anos Doze anos Trabalhando Inclusão digital Rodando o país Trabalhando A importância De apropriar Dessas tecnologias E a gente Expor nossas ideias Nosso jeito De fazer as coisas E é um pouco Disso que eu quero falar Minha apresentação É só fotos Ali eu passei pelo país Trabalhando Com diversos grupos Para esses grupos Se apropriarem Dessas tecnologias E para poder Falar de si Para poder buscar Se organizar Buscar seus direitos Eu trabalhei um tempo Trabalhei vários projetos Vários ONGs Governos CDI Trabalhei No GESAC Que é um projeto De autorização das comunicações Trabalhei No Ministério da Agricultura No Ministério da Saúde Tudo trabalhando Com inclusão digital Em vários grupos Então tem a primeira foto Aqui em cima Que é a gente No Fórum Social Mundial De 2005 Foi uma experiência Bem bacana Que nós montamos Um laboratório De conhecimentos livres Foi uma dinâmica Muito interessante Tivemos em vários grupos De vários tutores No mundo E trocando experiências Aqui no canto Foi uma oficina Com o Gilberto Gil Ele pediu Uma oficina De software livre Porque ele abraçou As nossas ideias A gente desde 2004 Tivemos pensado Na ideia de Trabalhar cultura Com tecnologia E a gente ficou pensando Nos espaços O que era Precisado de informação No primeiro momento Criamos um grupo Que é o Grupo de Articuladores E a ideia Era de uma base De apoio à cultura Que depois Friou o ponto de cultura E o Gilberto Gil Gostou da ideia De usar software livre E isso E o dia que A gente fizesse Uma oficina Para ele Porque falava Que não dá para editar Vídeo, software livre Áudio Ele está se montando No laboratório Passamos duas horas Com ele Ele se convenceu Nesse momento Ele era ministro? Era ministro É bem bacana Que a gente fosse Pô ministro Tocou uma música Para a gente Grava E aí Eu tomo uma música Que é inédita Chama Máquina de Ritmo E ele falou Essa foi a última música Que eu compus Antes de ser ministro E é uma música Fantástica Sobre tecnologia E cultura Eu queria até usar Essa música Na abertura do vídeo Mas não deu Eu acho que tinha Tudo a ver Com essa aula Máquina de Ritmo E nós perguntamos Então nós podemos Usar essa música É inédita Mas eu já reeditou Duas vezes Então Foi bem bacana Nessa experiência Aqui É com professoras Aqui na Bahia Mas nessa época Eu trabalhei no Gessar Que eu gostava muito De dar aula Para professoras Os outros grupos Gostavam mais De documentos sociais Que é mais bacana Claro Mas Mas eu gostava Essa construção Com professores Eu gostava disso Era um dos poucos Dentro do grupo Ia na Seduc Trabalhar Com os professores Os professores Nessa questão De tecnologia Que eu acho É um parceiro Em potencial Que vocês podem utilizar Que são os NTRs Núcleo de Tecnologia Educacional Então levar Essa discussão De tecnologia Junto com a educação Não só ao computador Mas qualquer outro Só que é uma galera Que está aberta Para isso Que quer Implementar nas escolas Procurar Normalmente é ligado Ao Estado Mas lugares Como Campinas E Santos É ligado ao município Com a construção Vale lembrar Que essa discussão De tecnologia Nas escolas É trabalhada Desde 97 Há muito tempo Proinfo Está se reconstruindo Se refazendo Há uma experiência Vasta No país Muito grande Diversa Que é legal Que vocês consultarem Está muita coisa Escrito em blogs Bem, isso aqui foi lá No Instituto Bonício Teixeira Em Salvador Que cuida Da formação De professores Na parte Aprofissuamento Ali em cima O Espaço O Espaço De um Massacre De um Massacre Dourado Escarajás Ele tinha 17 anos Levando um tiro Gritando Viva E a galera E a galera E a galera Falava que eu parecia Muito com ele Que fez um trabalho De 11 anos Para mapear a língua Porque só tem 7 Midosos falantes É uma língua milenar Então ela mapeou a língua Ela fez material didático Para poder ensinar as crianças E eles eram O ponto de cultura E são o ponto de cultura E nós fomos levando os equipamentos E ensinar A usar os equipamentos Os softwares E a gente aprendeu Aprender coisas deles Foi bem bacana Tipo De Campinas Até ao mesmo Dois dias E aí A gente passamos Cinco dias Enfim Nada no rio Fugiu de jacaré 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 Fugiu de jacaré